Oi gente, tudo bom? E aí, estão animados para a Páscoa já? Bom, então a Páscoa já é domingo, vocês já viram no blog, tem alguns ovos de chocolate, assim, deliciosos, né? Estou só esperando o domingo para comer, dieta, né? Semana que não precisa nem falar que é pós-Páscoa, todo mundo volta para a dieta, rigorosa, bonitinho, mas Páscoa é aquele dia que a gente pode falar, ah, já, além de se familiar com a família, é claro, que é o mais importante. Bom, para entrar nesse ritmo de Páscoa, estou aqui com a minha coleguinha hoje, essa coelhinha, e eu vim dar uma dica para vocês super legal. Eu não sei como é na casa de vocês, se vocês têm o costume de fazer a decoração para Páscoa, aqui em casa a gente sempre, assim, todo mundo a gente compra uma coelhinha nova de Páscoa, então não é que nem o Natal que parece um pinheirinho ambulante, mas assim, tem alguns itens. E esse ano eu resolvi dividir com vocês uma coisa diferente, decorar os potes de biscoito. Pote de biscoito, pote de qualquer coisa que você tenha na cozinha, decorar, é super fácil, gente, decorar com tecidinho, só para dar aquele charminho a mais, olha que fofo que fica. Bom, para isso, a gente vai precisar, nossa, de muita coisa para fazer. Tecidinhos, tá? Aí vocês escolhem o que cor que vocês querem, a gente não teve muito querer, a gente foi no que a gente achou lá no centro, que foram essas estampinhas de coelhinho. Eu já usei essa daqui, então agora com vocês eu vou usar essa aqui super fofa, com esses coelhinhos gordinhos e coloridos. Além disso, vamos usar de elástico colorido grosso, a gente foi no go dourado, tá? Mas vocês podem comprar agora que vocês quiserem. Eu acho que fica super gracinha, assim, vocês colocarem uma luzinha clara, com o tecidinho clarinho, fica, nossa, show! E para dar o acabamento, aquela tesoura de pico-pico, sabe? Deixa eu ver, então aqui devem ser de chefe, olha. Aquela tesoura que corta em zigue-zague, sabe? Assim, olha, gente. Hoje eu estou sozinha aqui, sem meu cameraman, então eu vou ter que levantar para vocês. Eu já peguei aqui, separei um pote, igual esse daqui. Mas vocês pegam, gente, pode o que vocês quiserem. Fica muito legal também usar aqueles potes de maionese, de palmito, só tirar o rosto para limpar e colocar um tecidinho. E vocês podem encher de biscoito, de chocolatinho, daí de presente fica super bonitinho e uma coisa super barata para fazer. Não é uma ótima opção para quem precisa estar naqueles momentos, assim, que não quer gastar ou não quer deixar passar em branco e não sabe o que dá? Gente, compra ovinhos de chocolate, tem uns que são uma delícia. Ou compra biscoitinho amanteigado, ou faz o biscoito em casa, pega aqueles potinhos e põe o tecidinho, ó. Eu acho um mimo super fofo. Eu ia amar receber uma coisa assim, porque eu acho que assim, o que importa é você gostar da pessoa e lembrar da pessoa. Então, não é feito entregar uma coisa assim que você que fez, tá ficando muito mais legal. Bom, para cortar o tecido, a gente vai fazer o seguinte. Coloca assim. Eu não... Eu fiz, gente, eu fiz no... Vamos ver de olhômetro, vocês já estão acostumados, né, com o olhômetro. Bem facinho, gente. Vocês só colocam o tecido, estendem na mesa, né, o tecido. E vem, assim, aqui, o mais... Assim, deixa os dois dedos da borda, lembrando, aqui, nesse caso, que tem essa bordinha branca, lembrando que vocês vão passar tesoura de pico-pico ainda. Então, deixa aqui uns dois, três dedinhos da borda de cima, mais dois, três dedinhos da borda de baixo. E faz a mesma coisa do outro lado. Como esse tecido tem essas estampas bonitinhas, eu vou pegar e vou colocar esse coelho, o contrafiz, esse coelho aqui no centro, para ficar muito bonitinho, né, gente, não mais atenção. Então, eu vou fazer essas medidas de acordo com a posição da tampinha no desenho. E, assim, gente, quem trabalha com esses tecidos, faz caixinha de desanato, sabe que essas sobras não vão fora. Então, mais pra frente, pode ser que a gente use outra coisa. Então, não joguem fora, tá? Não é um desperdício. Você sempre acha alguma coisa pra usar depois. Agora, mais tratado possível, marcar os três dedinhos e vamos lá. Vamos direto com a tesoura de pico-pico, gente. Cortou já o tecido meu, ficou meio torto. Agora é só fazer o acabamento desse lado. Bom, estamos aqui já com o quadradinho e pronto. Espero que tenha dado certo. Não, mas aí dá certinho. Agora, gente, deixa eu só tirar a taquinha. Muita coisa sem essa mesa. O elástico, gente. Eu recomendo vocês cortarem o elástico no pote direto, tá? Não colocar tampa, porque ele fica mais... Ele entra e é difícil de sair. Então, abre o potinho, mede já do tamanho que vocês quiserem, que vocês querem. O elástico, gente, vocês vão fazer o seguinte. Vocês dão a volta no potinho. Aí vocês vão... Vocês que vão dizer, se vocês querem com ou sem lacinho. Eu vou fazer só o nozinho, como eu já fiz nesse outro aqui, ó. Gente, eu adoro na tela querendo participar do vídeo, né? Vocês notaram que ultimamente os gatos estão, assim, querendo participar muito dos vídeos. Então, voltando. Mede, assim, o suficiente para dar um nozinho, tá? Na ponta e dar um nozinho aqui. Só cortar. Vocês podem também colocar alguma continha aqui na ponta, tá? Não precisa necessariamente dar um nó. Eu vou dar um nozinho. Gente, ela tá doida aqui para participar. Só dar um nozinho aqui nas pontinhas. Bom, deu uma sobrinha, né? Aqui, como vocês podem ver. Mas é só cortar o restinho. O ideal é não deixar sobrar esse restinho para não ter desperdício. Vem aqui, dá um nozinho. Não precisa esganar o pote, tá, gente? Só dá um nozinho para ele segurar o tecido. Ou dá o lacinho, o que você quiser. Aí tira. Tampa. E olhem que fácil, gente. É só posicionar o tecido do jeito que vocês querem. E... Dá para estar saltando aqui meu nó. E pronto. Arruma aqui o tecidinho. Deixa ele bem bonitinho no pote. Opa! Deixa ele bem ajeitadinho no pote. E tá aqui o potinho de vocês. Olha que charmoso que fica, gente. Esse potinho é legal porque... Ele pode ser... Ele tem três posições, né? É, ele pode ficar assim. Ou assim. Ou assim. Aqui em casa a gente gosta de deixar assim. Olha que fofo, gente. Não é uma gracinha? Então, gente. Não é muito fácil de fazer? Ó. A gente gastou... 33,90. Porque o mais caro foi o elástico. Mas vocês viram que rende muito. Então é super fácil de vocês comprarem retalhinho. Ou às vezes vocês têm retalhinho de algum tecidinho bonitinho em casa. Aproveita. Quer fazer com o guardanapo? Faça. Só o guardanapo você não consegue usar no que vem. Mas o tecidinho... Pra guardar, gente. É só soltar aqui. Não precisa soltar o nó. Tira o elástico. Tira o tecido. Dobra o tecido. E guarda. E ano que vem. O efeito tá aí de volta. Então. Gostaram da dica de hoje? Dá um joinha no vídeo. Se gostou, compartilha com os seus amigos. Seus amigas. E não se deixe de se inscrever no canal. Assim você vai ver os vídeos antes de todo mundo. Se ele carrega. Beijo.